Olá, meninas! Olá, meninos! Hoje eu vim aqui pra falar com vocês sobre vários assuntos aleatórios, sabe, gente? A gente vai conversar sobre várias coisas, tá? E aí a gente vai falando, né, Maurício? É. Tem uma coisa pra contar pra vocês do velho sem rosto, gente, que, pelo amor de Deus, não é desse canal aqui, é lá do Fran e Maumau. Vocês vão lá assistir que eu tava caminhando e por conta desse cão, desse Maumau, esse velho descobriu a gente. Mas, enfim, vocês vão lá assistir, tá? Ô, Fran, não tem culpa dele ter descoberto a nossa casa. Foi você que ficou patetando lá na academia e ele te descobriu. Tá me chamando de pateta, cão? Aí ele veio atrás de você e agora ele sabe onde a gente mora. Aí hoje vai ter o vídeo lá, né? É, gente, hoje vai ter vídeo lá no Fran e Maumau. Que o velho, apesar de ser velho, escuta muito bem, né, Fran? É, ele tem ouvido de tuberculoso, gente, como modo de falar, né, como dizem. Ele escuta muito bem. Né, Maumau? É, aí a gente tem que fazer um plano. É, gente, a gente tem que fazer um plano, sabe? Pra pegar esse velho sem rosto, né? É. E aí a gente, você pode ficar lá fora, né? Eu vou no carro. O quê? Eu vou me no carro. Eu vou me... Ai! Peraí, gente, eu vou me... Tô nervosa. Aí, gente, o Maumau e Bel e Nina, sabe? Então, eles hoje... Vamos ficar lá em cima estudando, né? Vamos ficar lá em cima estudando. Sabe? Né, né, gente? Aham. É. É. Aí a gente vê tudo, né? É. O que tá faltando da matéria. Aí lá de cima vai ver tudo o que tá faltando. Aham. E... Você tá indo porque... É melhor, né, você ir porque... Melhor, né? Não tem problema você ir, né, Fran? É. Eu vou... É. Eu vou explicar depois pra vocês por quê. Vocês estão entendendo, gente, direitinho? O que a gente vai fazer hoje? Tá tudo entendido, então, né? Aí a mãe conversa, né? Sim. Aí eu desço e a gente... Isso aí. Vamos lá? E de hoje... Não passa. Ó. É. Obrigado. Isso aí. Então, vamos lá, gente? Aham. Vocês ficam lá em cima, quietinhos, hein? Tá. Olha lá, rosa e bobinha. Noite bonita, né? Aham, tá lindo hoje. Tá, vou tomar uma fresca aqui. Vou ver aqui os maracujás, como estão. Tá bom. Vou ficar lá em cima. Ah tá, daqui a pouquinho eu subo. Tá. Meninos, a mãe já está escondida. Silêncio total, ninguém fala nada, senão ela escuta e ela vai embora. Vocês não falam nada. Quando ela chegar, a gente acha que ela vai vir. Vocês não falam nada, eu também não falo nada, senão eu vou escutar ela. Tá bom? Então, silêncio aí, vamos esperar. Ela está escurando aqui. Silêncio, né? Ela escuta. Ela está demorando. Será que deu errado? Será que ela percebeu? Ela viu? Isso, Fran, não solta nada. Não, nós vamos descer. Vai! Vai, Fran. Quê? Peraí, ela tá falando. Tô indo aí embaixo. Calma aí. Tá tudo bem, Fran? Não, Fran. Vai embora. Ô, Fran, o que que houve? Vem, Fran. Mãe, mãe. Cadê você voltou? Por que você não pegou ela? Por que houve, Fran? Por que você largou ela? Por que, mãe? Por quê? Porque ela falou pra eu soltar ela. Ela falou, me solta, mamãe. Só por isso, mãe? Coitadinha. Ela tava tão triste. Você tá chorando, Fran? Só era não. Ela falou, me solta, mamãe. Uma vozinha assim, tão triste, tão acuada. Eu soltei e mandei ela correr. Eu não quero pegar ela assim, acuada. Só se ela quiser vir pra cá. Assim, não. Mas, mãe, a gente nem sabe só o que é o bem ou o mal. A gente queria só conversar com ela. Mas não agarrando ela pela cintura e fazendo ela vir. Sem querer, assim, coitadinha. Eu peguei ela. Ela tão fraquinha. Falou, mamãe. Fraquinha não. Mas ele é mó forte. Conseguiu correr também. Mas fraquinha que eu digo assim. Tão indefesa. Tão querendo uma mamãezinha. E eu não podia trair ela. A gente mandou justamente você. Porque ela não ia te fazer mal. Ela gosta de você. E eu ia trair ela. Gente, eu tô falando parte do plano... Parte do... Eu concordo com você. A minha teoria tá dando certo. Eu concordo com você, Fran. Eu acho que você tá certa. Eu também. Parte da minha teoria tá dando certo. A mãe tá certa, Abel. Aí depois vai ser o pai, vai ser a Nina. E eu não vou cair nessa, não. Ela já conseguiu. Primeira vítima, gente. Mas ajuda. A gente nunca pode trair a confiança de uma pessoa que gosta da gente. Ela gosta de mim. Ela me considera como uma mamãezinha. E eu não podia agarrar ela usando da boa vontade dela, do carinho que ela tem por mim, pra ser falsa com ela e pegar ela e capturar ela como se ela fosse uma coisa. Eu não vou fazer isso. Mãe, ela roubou o Dudu. Tá bom, a gente muda. Você nem sabe se eu tenho boas informações. Eu acabei. Fiquei com o pai na guerra. Mas ela devolveu o Dudu muito bem. E ela tem força. Se ela quisesse, ela me empurrava. Mas ela não usou a força dela contra mim. Ela não fez nada. Eu acho que se eu pegasse ela, eu trazia ela. E ela não ia fazer nada de ruim contra mim. Eu não tive coragem. Eu ainda mandei ela fugir. Gente, eu não... Gente, ela é minha filha. Eu concordo contigo, tá? Tá. Eu falei que eu tô com você. Gente, eles conseguiram manipular a minha família. Não precisa chorar, não. Gente, agora eu fiquei de pena dela. Não, não só, Aracete. Gente, eles conseguiram manipular todo mundo. E agora? Agora vamos acabar, então. Ou que eu não vou mais enganar ela, assim, não. Se a gente quiser vir conversar com a gente, ela vem. Mas eu não vou fazer isso, não. Ela quer, mas você nem conhece ela. Você nem sabe se ela é boa ou ruim se ela estiver fingindo. Essa é a mágica dela, essa é a mágica. Se ela estiver fingindo. Eu acho que ela é do bem, sim. É, eu sei. Você não sabe. Ela falou que gosta de criança. Ela pode estar mentindo. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Então, gente, o nosso plano de hoje, eu já tava achando meio coisa, aquele negócio de ficar escrevendo o bilhete, porque ela escuta o que a gente fala e aí ela não ia escutar. Já era tipo uma traição, assim, com ela, né? Mas ela foi ruim com a gente, não? Mas a gente tem que conhecer mais ela, né? Mas ela pode vir de livre e espontânea vontade, não agarrada. Tá bom. Então foi isso, gente. É, se ela quiser conversar com a gente uma hora, eu acho que ela vai querer. A gente pode deixar um bilhete pra ela falando que a gente quer conversar com ela, pra ela vir aqui e aí ela fica de livre e espontânea vontade de conversar com a gente. Eu não preciso te agarrar ela. Então, o que vocês acham? Isso pode ser um próximo plano, né? Vamos ver. É, então tá, gente. Tchau. São minhas noites e quarenta e cinco. O bilhete ainda tá lá? Será que ela vem hoje pra dar o bilhete? Liga, liga, liga. Olha, olha lá. Peguei, peguei. Ela tá indo embora. Ela pegou a carta e tá indo embora. Meu Deus do céu. Fran, olha aqui. Nossa, aqui embaixo da porta. Bicho? Não. Um papel. Esse bilhete é da menina misteriosa. Lembra? Ela pegou ontem, mas não deixou nada. Você não deu a luz aqui? É no outro lá. Aqui? Não. É. Lembra? Você viu que ela pegou, mas não deixou nada. Vamos ler. Fala logo. Quero ser amiga. Ela ia falar de quem ela queria ser amiga. Quero ser amiga da Fran. Eu nunca tive mãe. O que é? E ela não... Se ela não aparecer, vou... O que é que tá escrito aqui? Vou... Levar. Levar. Algo. Algo. Meu Deus. Quero ser amiga da Fran. Eu nunca tive mãe. Coitada, gente. Nunca teve. Tô começando a ficar com pena dessa menina. O que é? A carta pra gente ver. A carta, Bel. Quero ser amiga da Fran. Eu nunca tive mãe. Se ela não aparecer, vou levar algo. Vou ter que ir. Vai levar o quê? O pula-pula? É. Eu falei que quem ela escolher, se tinha que ir. Eu vou ter que ir. Coitadinha. Nunca teve mãe. E agora é que ela não vai ter mesmo. Porque ela só vai ser mãe dela não. Tadinha, velha. Ela não tem mãe. Coitada da menina. Gente, fala sério. Quem aí não tá com pena da menina misteriosa? Poxa, ela parece ser super carente. Ela quer uma mãe. Ela quer uma boneca. É... Fala pra ela ir arrumar a mãe em outro lugar. Porque aqui ela não vai ter. Ai, Bel. Senão é hora pra ter ciúme, né? Mas você não é mãe dela. Não, eu não sou mãe dela. Mas eu posso dar uma atenção pra ela. Não custa, né? É. Ela vai levar o pula-pula. Ela aguarda o pula-pula. Mas como ela vai levar o pula-pula, amor? Como ela vai pegar o pula-pula e levar embora? Pede pra ela chamar em outro lugar. Porque aqui não vai ser. Eu vou ficar. Mas você não vai ser mãe dela, tá? Tu reparou o negócio? Vai ser coleguinha dela. Abra a porta. Não. Abri a porta? É. Ai. O que é que hoje? Tá chovendo, Fran. E agora? Você não vai, Eva. Foi isso. Tchau. Não, eu vou. Eu vou. Olha ali um bicho atrás da sua cabeça. É um aqui. É um louvo a Deus. Não tá. Eu vou ficar aqui. Mamãe. Deixa eu fazer uma pergunta. O que? O papel tá seco? Tá. Sequinho. Mais ou menos. Não. É. Não tava embaixo da porta? Tava. Ela trouxe... Não sei. Tava seco, né? Ela ficou na bolsinha dela. Mãe. O que foi, Dudu? Calma, Dudu. Mãe, eu vou não ver ser mãe dela, não, tá? Tá bom. Não vai. Não. Você tem mãe. Bel, Bel, olha a bobeira. Eu não vou ser mãe dela. Eu apenas vou fazer uma companhia pra ela. Você quer ser amiga de uma menina luta que a gente nem conhece? Ué. Mas a mãe não pode ficar na chuva. Ah, eu vou ficar ali na chuva. Não, Fran. Por quê? Não. Não pode ficar na chuva, Fran. E como ela vai me levar? Eu não tô gostando. Te levar? Ela não vai te levar? Ela quer uma amiga. Eu não posso te levar, mãe. Eu não tô gostando dessa menina. Mas como eu vou ser amiga dela se eu não ficar aqui do lado de fora esperando por ela? Ninguém precisa ser amiga dela. Não deixa ela ir no barco. Tu é que precisa? Tu gosta de viver sem amiga? Mas ela é... Ué, deixa ela bater na porta. Será que ela bate? Ué, já bateu, lembra? Ela é amiga. Ela já bateu uma vez na porta, feio. Mas ela bateu e deu no pé. Mãe, eu não quero que a gente seja amiga dela. Então, por que eu vou morar aqui? Gente, olha só. Eu acho que vocês já entenderam o biquete. Mãe, daqui a pouco... Pera aí. Não, calma aí. Daqui a pouco ela vai falar, eu quero o quarto da Bel. Eu quero morar com vocês. Eu quero uma família. Por que eu não vou ser amiga dela? Será que ela, na verdade, tá querendo fazer parte da nossa família? Não, aqui que ela... Eu vou implicar com ela. Que isso, Isabela? Eu tô rindo porque ela vai querer. Você lembra que a Bel falou que ele tem uma irmã mais velha? Ela falou essas neiras, né? Meu Deus, Dulce. Gente, olha, olha, já dizia minha mãe, as palavras têm força. Quando a gente fala alguma coisa, tem que ter cuidado com o que a gente fala. Porque pode acontecer tanto coisa boa quanto coisa ruim. Essa menina aqui vive falando que queria ter uma irmã mais velha. Dudu tá nervoso, né? Tá. Queria ter uma irmã mais velha. A gente fala, Isabel, isso você vai ficar querendo. Porque é impossível você ter uma irmã mais velha. Você fala que ela queria ter outra irmã. Também ia ser impossível. Porque não vai ter mais irmã nenhuma. Mas ter uma irmã mais velha, isso não pode. Porque como a gente vai voltar pra ter uma irmã mais velha? Não vai ter. Será que ela é mais velha? Não, mãe. Deve ser amiga de uma fantasma. Deve ser uma fantasma. Mas ela deve ser... Mãe, ela não... Ela não tem aveio, vive na selva. Deve ser uma... Selva, minha filha? Você já tem uma selva? Ela deve ser... Mato, muito engraçado, mas... Ela deve ser uma mãe dela. Ela só vem de noite. É. Fica quieto, Dudu. Eu que não vou ser. Mas olha só. Ela não é humana. Deus deve ter ouvido a Bel dizer que queria uma irmã mais velha. E mandou essa menina, que eu acho que ela está mais querendo fazer parte da nossa família. Quem disse que ela é mais velha? Estou achando, gente. Estou achando. Quem disse que ela é mais velha? Então você fica aí e a gente fala pra dentro. Tá bom. Eu vou ficar. Mãe, quer ser mãe dela? Então fica aí. Seja mãe dela. Vai. Tchau. Mãe pra sempre dela. Vai. Tchau. Melhores amigas. Melhores amigas. Olha ela aqui em cima. Tá. Vai, menina. Eu vou ficar aqui. Você, ela, vão ser melhores amigas. Mãe, filha. Tá, mãe? Esquece de mim da menina. Essa menina tem ciúme de Ana. A gente fala que Diana é a menina mais linda da casa. Fica com ciúme. Diana é cheirosa. Fica com ciúme. Então eu vou ficar aqui. Entra, menina. Não, não entra. Eu vou ficar com você. Eu vou ficar esperando a menina misteriosa. Tá bom. Não, ela vai levar alguma coisa, ó. Não, eu vou ficar com você. Tá bom. Então vamos entrar. Todo mundo, ela leva o pula-pula. Amanhã quando a gente acordar, não tem pula-pula nenhum aqui. Vocês não vão ficar enchendo não, né? Não pode roubar as coisas assim do nada. Não é roubar. Ela não, quem rouba não avisa. Ela avisou. Ó, quero ser amiga da Fran. Eu nunca tive mãe. Se ela não aparecer, eu vou levar outra coisa. Então vocês não querem que eu fique. Vai, mãe, vai, 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 vai. A Nina quer que você vá. A Nina quer o pula-pula. A minha pula. Mamãe. Tchau. Sai da chuva, Fran. Fica aqui embaixo. Acho que ela tá por ali, não? Vamos entrar. Entra. Essa, essa, essa. Vem, vem, entre. Tchau. Ela vai aparecer ali. Então vai. Entra, segura a Nina que ela tá com o telmo molhado e vai escorregar. Não, mãe, vem, mãe. Tchau, mamãe. Tchau, mãe. Não, mãe, vem. Vamos lá te olhar lá de cima. Tá. Não, mãe. Pai, cadê a mãe? Mentira. Fran? Eu vim calçar o chinelo. Ah, tá. O que tava aí? Acha que a gente achou isso. Acharam? Achamos. Mãe, me sai da chuva. Eita de casa. Eu não tô com medo da chuva, não. Eu tô com medo da jararaca. Que os vizinhos falaram que tá cheio de jararaca aqui. Ih, quando chove, elas saem. Só que choei. Ó, gente. Dá like nesse vídeo porque eu tô aqui esperando a menina misteriosa. Mãe, deixa eu roubar a cacosa. Tô doido pra ver a menina misteriosa. Eu vou ficar aqui na chã. A chã não vai vir com a gente na janela. Vem embora, Fran. Vou ficar. Mãe, deixa a menina não ver que ele vai roubar o pula-pula. Deixa levar o pula-pula. Não! É, sim! Sim! Deixa! Tá chovendo, Fran. Deixa, mãe, vem! Você vai ficar doente! Ela bate na porta. Mãe, vem! Deixa ele roubar o pula-pula! Mamãe? Mamãe! Pai, caca o peito da mãe! É melhor você aguardar aqui, Fran. Mas olha só, uma coisa que eu não tô entendendo é isso. Ela deixou o bilhete dizendo que... Quer ser a sua amiga. Quer ser amiga. Se eu não ficar, ela vai levar alguma outra coisa. E eu aceito... Peraí, menina. Eu aceitei de ser amiga dela. Eu falei ontem, até no chat com o pessoal que tava conversando, que se ela... Quem ela escolher, se aceitar. Ela me escolheu, eu aceitei. Como ela vai saber que eu aceitei? Pra ela não levar outra coisa? Já que eu não tô lá porque tá chovendo. Muito. Manda uma carta. Deixa uma outra carta aqui. Eu não tô gostando dessa garota. É melhor, mas tá chovendo. Deixa aqui embaixo. Não, deixa aqui. Aí ela deixou o bilhete. Ela vai ver que eu não tô. Ela vai ver o bilhete e ela vai pegar. Ai, eu não gosto dessa garota. Ela chega chegando, querendo ser sua amiga. Mas a gente tá... Não, deixa ele arrumar o pulha-pulha. Deixa ele arrumar a tiqueira. Não, não quer roubar a coisa. Quem ia? Como assim? Ela chega falando que quer roubar uma coisa. Não, eu prefiro escrever o bilhete. Vamos escrever o bilhete. Eu amo escrever o bilhete. E a gente bota aqui embaixo. Ou então cola na porta com a fita durex. Você fala assim, já somos amigas. Tchau. E aí? Eu vou colocar, aceito ser sua amiga. Aceitei ser sua amiga. É... Amiga de casa. Quando chegar, me chama. Pode ser. Como a gente vai saber quando ela chegar? Ela vai bater na porta. Ela já bateu. E a gente vai ver ela? Aceitei ser sua amiga, mamãe. Aceitei ser sua amiga, mamãe. Quando chegar, me chama. Mãe, você está muito fofa com ela. Coração, cabelinho e... E... Mãe. Mãe, você gosta mais dela do que de mim? Ai, Bel, está enjoada. Mãe, por que a menina... Pronto. Mãe, você gosta mais dela do que de mim? Põe mais do que eu gosto mais. Tá bom assim? Ó, gente, então... Os próximos vídeos aí, a gente conta pra vocês o que aconteceu. Se ela bateu, como foi, que horas. Então, continue acompanhando. Mãe, você está fora, papel? Não sei, menina. E... Mãe, aqui. Mãe, aqui. É. Essa é sua, amor. Então, foi isso. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Não vai ser muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fran, dá uma chegada aqui. Fran. É a Samanta. O quê? Só que eu acho que não é Samanta. Está esquisita demais. Está diferente. Estou vendo. Estou vendo. O cabelo dela não cresceu e está diferente daqui. Quem é aquela ali? Está diferente, sim. E aí, Fran? Quem é aquela garota ali? Minha misteriosa, Maurício. Então. É a menina misteriosa. Tá, Fran. Eu já sei. Mas não é a Samanta. A Samanta tem um cabelinho mais curto e encaixado. Calma aí. Você lembra que ontem, quando tudo aquilo aconteceu, eu falei que a Samanta, ela tinha uma missão muito importante, que nos próximos dias ia acontecer uma coisa muito bizarra, muito estranha aqui? Tá. E você não falou mais nada. E aí? Por que tanto ela olha pra cá? Ah. É, estou vendo. Não é a Samanta. Não é a Samanta. É dela que a Samanta vai proteger a gente. O que aquela garota vai fazer com a gente agora? Não sei. Não sei. E dela eu tenho muito medo. Medo de quê, Fran? O que ela vai fazer de estar perigoso com a gente? Eu não sei. Ela é ruim, Fran? É. Eu não sei. A menina misteriosa, a Samanta, ela não me adiantou muita coisa porque ela falou que não podia falar muita coisa comigo, mas ela me disse que ela ia falar muita coisa comigo, mas ela me disse que ela é ruim. E ela não vai parar de olhar pra gente? Ela não é do bem, não. Ela não vai parar. Ela vai ficar a noite toda ali olhando? Eu não sei, Maurício. Eu não sei. Eu não conheço ela. Eu não sei o que ela vai fazer. Ela... A Samanta não me falou. E se der um oi pra ela? Vamos lá perguntar o que ela quer falar? Ela não é de conversa. Ela não é... Ela não é como a Samanta. Ela não é. Ela não é. Essa eu tenho medo. Essa eu não vou, não. Fecha essa janela e vamos sair daqui. Vamos fechar as portas e vamos ficar tratadas dentro do quarto. Vamos ver o que... Vou filmar mais um pouco ela. Tá. Olha lá. O que ela quer? Ali parada. Estranha, né? É. Olha o tamanho do cabelo dela. É bizarro. Fran... O que? O que? Ela tá andando. Ela tá vindo pra cá. Ela vai entrar. A porta tá fechada, Fran? Eu não sei. Deve tá. Deve tá fechada. Você fechou? Você que voltou da corrida. Você fechou a porta, Maurício? Você fechou a porta, Maurício? Eu não lembro, Fran. Se eu fechei ou não. Não sei. Vamos sair daqui. Vamos fechar a porta. Vamos fechar a porta do quarto, Maurício. Que do quarto, Fran? Vai deixar ela entrar em casa e depois... Não. Calma aí. Sai daí, Maurício. Calma. Vamos subir, Maurício. Tá fechada, Fran. Mas tem que saber das outras portas. Não. Ela tá batendo. O que houve? O que houve? Ela quer entrar de qualquer jeito. Ela quer entrar de qualquer jeito. E agora? O que é que a gente vai? Cadê a Samanta? Acho que ela deu a volta. Vamos ver as outras portas. Será que a Samanta vai ajudar a gente? Vai. Será que a Samanta vai ajudar? Será que a Samanta vai ajudar? Fran, ela tá vindo, Fran? Ela tá vindo. Fecha, fecha. Fecha, pai. Tá fechada. Tá fechada. A porta tá fechada. Vamos sair daqui. Vamos subir. Vamos pro quarto. Ai meu Deus. Tá fechado mesmo, Maurício? Tá fechado, Fran. Sobe, sobe. Pronto. O resto tá tudo fechado, né? Ai. Pronto. Vamos entrar no quarto. Vamos ficar no quarto. Fran, ela tá ali. Ai meu Deus. Meu Deus, fecha isso, fecha isso. Fecha, baixa, baixa, baixa. Ei, pode esquecer a mão? Não. Ai. Pronto. E agora? Ela tá querendo entrar aqui em casa, Maurício. Agora você me conta tudo. Tá tudo fechado. Ela tá querendo entrar aqui em casa. Você não percebe? Tá tudo fechado. Ela não tem como ela entrar. Ou ela tem os poderes da outra. Eu não sei muito dela. Eu não sei nada dela. A Samanta ontem, ela só me disse que... O que que ela? Tinha uma outra menina misteriosa e que ela não era boazinha. Não é amiga dela? Não é o quê? Não. Não é amiga dela. Mas ela sabia que ela vinha? Sabia que ela vinha. E ela quer proteger a gente? Eu acho que ela já tinha falado com ela que ela vinha aqui perseguir a gente. E a Samanta quer proteger a gente. Mas sei lá. Mas cadê a Samanta pra proteger a gente? Me pareceu que a Samanta, o jeitinho que ela falava comigo, parecia que ela tinha medo dela. Dessa garota. Ela falava que ia proteger a gente, mas ao mesmo tempo ela ficava com o jeitinho assim de quem tem medo. E agora? Será onde que ela tá? Pai? Deve tá aí pra fora. O Dom latindo. O Dom latindo, Maurício. E aí? Vamos escutar. O Dom tá solto. Não. Será que ela foi lá mexer com o Dom? Como a gente vai saber? Só se for lá. Não, não vamos. Não vamos. A Samanta falou que a gente era pra se manter distância dela. Muito distante dela. Não é pra tentar nada com ela. Nenhum tipo de conversa. Nada. Nada. Cadê a Samanta pra ajudar a gente, então? Eu não sei, pai. Mas se ela falou comigo que ia ajudar a gente, ela vai ajudar. Mas cadê ela? Ela falou, eu não vou deixar vocês sozinhos com ela. Por isso que a minha missão, não sei o quê. Mas a gente tá sozinho com ela. E cadê a Samanta? Pra proteger a gente. Vamos escrever pra Samanta? A gente não tem telefone de Samanta. Samanta não tem telefone. Como a gente faz? Samanta não tem telefone. A gente só pode escrever. Escrever o quê? Ué, falar que a outra menina apareceu. Às vezes ela não sabe. Mas a gente não pode ir lá fora. E ela tá aqui agora. A Samanta vai ver o bilhete depois. E a gente não pode ir lá fora botar o bilhete no pula-pula? Onde a gente sempre coloca? A gente vai botar o bilhete aonde? Vamos ficar quieto aqui. E torce pra ela não entrar. É, como ela vai entrar? Se tá tudo fechado? Todas as portas fechadas? Será que ela escuta? A gente tem que saber o quê que ela... Não sei. Ela não me falou nada. Fiquei fazendo pergunta e ela não quis me adiantar muito sobre ela. Falou que era melhor a gente saber menos. Saber menos? É. Que saber menos era melhor. Porque se a gente soubesse muito sobre ela, que não era legal pra gente. Então vamos escrever pra Samanta e ver o que ela pode ajudar a gente a vir morar aqui. Sim. Mas depois que essa daí foi embora. É. Então vamos ficar aqui esperando pra ver o que vai acontecer, né? É isso aí. Vamos... Então é isso. Vamos esperar. Vamos esperar. Quietinho aqui. Ninguém abre a porta. Tudo fechado. Samanta ajuda a gente. A gente vai pra ela amanhã. Eu confio na Samanta. E você? Ué, não sei, Fran. Eu vou passar uma coisa tão ruim pela cabeça agora. O que? Será? O que? Não sei. Eu prefiro não falar. Tá, mas... Por enquanto que a gente tem essa manta pra ajudar a gente, a gente escreve pra ela e vê se ela pode ajudar a gente. Se ela pode morar aqui. Mas eu estou mostrando um estranho justamente isso. Cadê essa manta? Não sei, né? Ela falou que ia ajudar a gente e sumiu. Ai, meu Deus. Não pode ser. Mas a gente só pode falar isso com ela depois que a gente puder sair. É. Vamos esperar. O melhor que a gente tem que fazer agora é ficar trancadinha aqui esperando, né? É melhor. Parece que ela foi embora. A gente viu ela saindo. A gente ficou com muito medo, né? Uhum. Porque a menina misteriosa, Samanta, ela me falou muito, assim, dessa menina misteriosa, que ela é estranha, que ela é bizarra e que ela não é boazinha, nem um pouco, e que ela viria. Então, ela veio, mas ela falou que ela iria nos proteger, que ela ia estar por perto, que era a missão dela. Não apareceu. Só que ela não apareceu. E eu não entendi nada. É melhor ela ficar aqui. A gente prepara o quarto pra ela amanhã, pra ela poder ficar aqui pra proteger a gente. Então, eu e o mamão tomamos a decisão de que é melhor, então, como ela não apareceu hoje e a gente ficou sozinho com a menina misteriosa, outra, com a outra menina misteriosa, a gente achou por bem que ela fique aqui. É. A gente prepara o quarto. Vamos preparar o quarto e tendo ela aqui junto com a gente, então vai ficar tranquilo, que ela vai proteger a gente, né? Ela se entende com a outra menina misteriosa, que a gente não sabe o nome. É. É. Então, é isso. Então, é melhor que a gente, quando fosse referir a vocês, a Samanta, que é a menina misteriosa que a gente já conhece, eu vou chamar de Samanta, que a gente sabe o nome dela. E a outra a gente chama de menina misteriosa, porque a gente não sabe o nome, né? É. Então, vamos deixar um recado lá pra ela. E a Samanta não quis me falar. Eu perguntei, gente. Ela não quis me falar. Falando que a gente vai preparar o quarto. Sim. Eu espero que ela pode vir. É. E muita gente me perguntou também como é a voz da Samanta. É uma voz de menina. Normal, gente. Normal. Normal. Não tem nada diferente de voz de menina. Cada pessoa tem uma voz de um jeito, né? Ela tem a vozinha dela. É bem assim, doce, fininha. Ah. Então, é isso. Eu acho que o melhor que a gente tem a fazer é ficar com a Samanta aqui dentro de casa. E quando a menina misteriosa, nova, né? Aparecer, ela vai proteger a gente. Eu não vou ficar com medo. É isso aí. Mas por que ela não apareceu hoje? Não sabia. Ela falou comigo. Não precisa ter medo, mamãe. Que quando ela aparecer, eu vou estar por perto e eu sempre vejo tudo o que está acontecendo e eu vou vir proteger vocês. Não precisa ficar por perto. Eu não entendi. O que você acha? Não sei. Quando a gente souber, a gente avisa. Sim. E nós vamos colocar o bilhete pra ela vir, né? Pra ela vir. Pra ela vir. Amanhã a gente prepara o quarto. É. Então, é isso, gente. Nós viemos dar esse aviso pra vocês, né? Depois de quantas horas? Quatro horas já, né? Três, quatro horas, é. Então, foi isso. Só pra falar mesmo com vocês. Tchau.